Fala galera do meu canal, sou o Marcos Antônio aqui da Chakra Recanto Batista Pessoal, finalmente, botei essa banca aqui pra funcionar Quem tava acompanhando os outros vídeos aí, comecei a montar até um mês já E hoje, segunda-feira, coloquei ela pra funcionar Olha só, como ficou bonita E essa aqui é a minha banca de telha E aqui o vídeo de hoje eu vou estar comparando uma com a outra, pessoal Pra ver realmente qual é melhor Lógico que vai ter um detalhe, que essas mudas aqui da telha é um pouco mais velha É cerca de sete dias mais velha do que essas daqui Mas aí vai dar pra acompanhar bem o desenvolvimento de raiz Quando ela tiver um tamanho bom, a gente vai saber mais ou menos o tamanho dessa E se realmente ela valeu a pena, né? Se vale mais a pena de telha do que de cano, na verdade Mas creio que sim, pessoal Já vimos aí que a última remessa dessa banca aqui que deu muito certo Eu consegui colher alface com trinta e cinco, trinta e sete dias Olha, pessoal, olha a raiva que a gente passa Tá vendo umas mudas aqui em falta Aqui é a galinha do vizinho, pessoal Tem isso aqui ainda Que como tá aberto Eu não passei o sombrito em volta Nem tela, nem nada A galinha do vizinho ali Aqui fica aberto Acaba entrando aqui Fez um estrago Tem que dar um jeito urgente De passar uma tela aqui Pra resolver esse problema Porque se não Todo dia elas vão vir aqui Arrancar algumas mudas Aqui já foi bastante, olha Acabei não vendo Mas é isso aí, pessoal Aqui, galera, ó Ficou uma coisa ruim Que é a passagem Essa volta aqui, ó A água cai aqui dentro Vem aqui no cano E volta lá pra caixa Aí pra ter que passar aqui Tem que tá saltando É uma dificuldade que a gente tem Mas infelizmente não arrumei Outro jeito É igual aqui também na frente Aqui tem esse cano aqui também, ó Que acaba a gente tem que abaixar Pra poder passar Por que disso, pessoal? Por causa da bomba Essa aqui é a minha bomba Uma bombinha de submersa Ela que tá tocando As duas bancas Aí no caso Se eu fizesse o esquema aqui Descendo esse cano pra baixo E puxando e voltando pra cá A bomba não aguenta Ela é uma bomba fraca Ela não aguenta fazer isso Aí eu tive que passar O cano reto É... Pra poder dar conta E ela deu conta bem Ela tá dando um pouco de oxigênio também Eu coloquei esse caninho aqui Pra poder A água voltar Pra dar um oxigênio É pouco, mas Ajuda demais E é isso aí, pessoal Aqui também Vou aproveitar o vídeo Tá mostrando meus medidores aqui De PH e de PPM Olha aí Top, pessoal Vou até mostrar pra vocês Como tá essa água aqui hoje Como tá De nutrientes E de PH Por causa que aqui O clima tá bem fresco Bem frio Na verdade Olha aí, pessoal Isso aqui é o Medidor de GC Top, top, top É caro, pessoal Mas acaba que É... Vale a pena Vamos ver Quanto tá vendo aqui Olha aí Geralmente quando tá fresco Muito frio Eu costumo deixar mais alto Tá marcando 1,59 GC É uma medida boa Pra quando tá um clima mais fresco Geralmente quando esquenta muito Eu diminuo pra Pra 1,20 Mais ou menos 1,30 E aqui é o Medidor de De PH Muito importante Tá bem Vamos ver Quanto tá marcando o PH Aqui Olha aí, pessoal Nem apliquei o Eu tenho um P51 aqui Que eu jogo Que é ácido fosfórico Pra diminuir o PH Mas tá Tá marcando bem PH 6,7 E E 1,59 Já tá ótimo Ótimo Aí vamos Acompanhar Vamos acompanhar Como é que vai ser O desenvolvimento Dessas duas bancas Eu quero também Pessoal Deixar uma fileira Aí Fileira não Um tamanho Uns 10 Pés de alface americana Eu tô com umas mudas aqui Quase do tamanho dessas Aí eu acho que eu vou colocar 10 nessa banca E 10 alface americana Nessa Tá bem Fazer uma comparação Minha preocupação Aqui que eu tava reparando É só com É A sombra que vai dar Aqui a tarde Não sei se pode atrapalhar Essas mudas aqui Ó Esses alfaces aqui Que vai pegar a sombra Agora não Solta Ver que solta ali Aí Vai Até uns Acho que iria até uns Uma hora Ela vai pegar sol Mas depois Essa parte aqui Vai pegar sombra Pode ser um problema Pessoal Mas aí Se por acaso Dar ruim Eu posso estar colocando Rúcula A rúcula Vai muito bem Na sombra Inclusive Vai ter na minha O resto da hidroponia ali Tem aquela banca Do canto Que pega muita sombra Tem bastante árvore ali Aí eu planto rúcula Outras coisas também Salsa Coentro Já alface Não é muito bom não Vamos aproveitar Pra mostrar aqui Como é que tá a hidroponia Olha a minha mesa de germinação Como tá linda Bastante alface Já não pode mudar Só que eu tô sem espaço Olha aqui o coentro Que eu plantei Recente Olha essa alface Como já tá grande Tá americana Olha que bacana Alface roxa Pessoal Logo logo Vai ter aí Alface roxa Pra ver se o pessoal Vai gostar Vamos fazer um teste Com ela Aqui tá As brancas Pouca alface Assim No ponto de vender Aqui eu vou tá lavando Hoje Só uma parte Que eu Que eu tirei Pra poder plantar Na banca nova Lá que eu montei Lava bem lavado Pra poder colocar Essas mudas aqui Já tá no ponto de passar E é isso aí pessoal Ali tá uns Que comecei a tirar já Tá pequena pessoal Mas eu tô tirando Assim mesmo Tô colocando Os pés a mais Porque Na hora que Vim essa alface Vai ter muita Aí geralmente Quando tá Assim Eu gosto de fazer o pacote Com dois Três pés Até quatro Não é Prejuízo não pessoal Inclusive Eu queria até comentar Fazer um vídeo depois Sobre isso Porque tem a questão Né pessoal Quanto mais a alface Fica grande Fica mais velha Ela tem um consumo Maior de água E de nutrientes É Aqui mesmo Eu não gosto De deixar a alface Ficar daquele exagero Não Muito grande Quando acontece isso É porque Eu não tô O mercado Deu uma queda Igual agora mesmo Essas alfaces aqui Eu tô fazendo isso Porque eu tô preocupado Com o mercado É Baixou demais O número de vendas Tá vendendo alface Demais É Minha cidade aqui É a cidade Tem bastante Produto rural É A população Metade da população Já é pequena Minha cidade Tem 38 mil habitantes E metade Da população É Da zona rural E aí Isso aí Acaba que Chega no período Aí que É mais fresco Um clima mais agradável A alface Gosta E aí As vendas Ficam bem fracas Mesmo Aí por isso Que Pode ser Que essa alface Aqui Ela fica bem grande E acaba Que dá um prejuízo Maior Mas a gente Vai lutando Vai buscando Novos clientes Tentando fazer Venda pra cliente Final Que agrega Um pouco mais De valor Mas Também diversificar Um pouco Pessoal Planta um coentinho Planta uma cebolinha Inclusive Olha minhas mudas De cebolinha Como é que está ficando Muito bonita Demora demais Pessoal Contra a cebolinha Na semente Mas com o tempo Ela vai formando Olha só Está ficando bonita Já Logo logo Tem cebolinha Aí Agora estou em dúvida Como eu vou plantar Se vai ser Nos canos Ou na telha Tem várias técnicas Na telha De Colocar Areia Colocar brita Tem várias maneiras Aí Estou pensando Ainda em como Vou fazer Aqui também Pessoal Esqueci de mostrar A vocês É uma bandeja De alface No substrato Fibra de coco Que eu usei Aqui Substrato Nessa bandeja Aqui Cabe 200 mudas Eu resolvi Fazer Esse plantio Aqui Para fazer um teste Para ver Como vai Não é muito bom Não Estar usando Na hidroponia Vira uma sujeira E tal Mas Só para Experimento Mesmo Quem sabe Estou pensando Em começar A trabalhar Com mudas Também Aí Eu vou vendo Como é que vai ser Muita gente Me pediu Pode ser Alguma Coisa Que Eu posso Estar trabalhando Aqui no futuro Futuramente Voltando Aqui Para Minhas duas Bancas Novas Tem Esse cano Aqui Pessoal Está vendo Ele Todo enrolado Com essa fita Essa fita É uma fita Metálica Metalizado Não sei Como é que fala É uma fita Que diz Que é muito Bom Para Diminuir A quantidade De algas Até Não deixa O cano Esquentar Tanto Inclusive Essa cor Prateada Ela Repele Alguns tipos De inseto Também Aí eu peguei Tinha uns aí Sobrando Eu resolvi Passar em alguns Canos Não são todos Aqui mesmo Não tem Mas esses daqui Mesmo da ponta Não sei Se vai Tanta diferença Se não Mas já Como estava Aí parado Acabei colocando Nesses canos Então valeu pessoal Abraço a todos aí Quem puder curtir Comentar Compartilhar Fico muito agradecido Valeu